complementando essa questão da fala do Sebastião, que o futebol brasileiro nos ensinou uma lição nos últimos anos, que eu penso que o comparativo à final da Libertadores no ano passado foi emblemática no seguinte aspecto. Eu me lembro do Renato Gaúcho em 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, ele deu uma entrevista dizendo que quem sabe, sabe, quem não sabe, estuda. Aí passando, aí você vê como é que a frase envelhece mal, né? Como que a frase envelhece mal. Quatro anos depois, ele perde uma final da Libertadores pra um técnico que estuda bastante. Isso foi, eu penso que esse episódio ali é emblemático, porque ele nos mostra como que o futebol mudou em pouquíssimo tempo. Ele deixou de ser um esporte, claro que ainda é, né, em certa medida, mas deixou de ser um esporte daquele tipo de treinador boleirão, que tem lá seu estilo definido, enfim, que tem aquele jeitão de jogar bem típico, que a gente se acostumou a ver nos anos 90, anos 2000, e passou a dar lugar a um futebol mais inteligente, a um jogo mais de xadrez, em que o técnico precisa estar ainda mais preparado pra poder gerir e comandar um time de futebol. Além da questão tática, ele precisa estar dentro de uma gestão de grupo, ele precisa estar dentro de uma gestão de equipe também, uma coisa muito mais complexa do que o futebol se apresentou nos últimos anos. Então essa questão do Abel Ferreira, ele é um cara que contribuiu muito pro futebol brasileiro, e eu nem coloco isso tudo na conta do Abel Ferreira, mas um cara que começou esse processo dentro do futebol brasileiro foi o próprio Jorge Jesus. Ele chegou aqui com uma ideia nova, comandando o Ninho do Urubu, ele pegou a chave do Ninho do Urubu, comandava tudo, olhava até a altura de grama. Isso é uma coisa que a gente não acostumou a ver aqui no Brasil. E aí vieram outros treinadores competentes, como o caso do Abel Ferreira, que trouxeram essa novidade, essa excelente novidade pro futebol, que é trazer essa visão europeia, trazer essa busca pela qualidade que o futebol brasileiro em vários momentos pecou. Então essa frase do Renato Gaúcho, eu acho que ela é um divisor de águas no futebol, no momento, no futebol brasileiro, no quesito em que ela envelhece muito mal. E a final da Libertadores do ano passado foi um exemplo de como que o estudo pode superar essa questão de não, deixa que eu sei tudo, eu já conheço tudo de futebol, mas o futebol, como tudo na vida, é um aprendizado constante. E se o cara não estiver estudando, se o cara não estiver ligado naquilo, sempre se atualizando, ele fica pra trás. E é o que eu acho que aconteceu com técnicos brasileiros, em especial com o Renato Gaúcho. Se posso citar inúmeros outros aqui, Mano Menezes, enfim, todo esse pessoal que a gente já conhece.